Está durante essa semana uma polêmica muito grande com relação ao sermão do Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello fez um sermão fantástico, um sermão lindo sobre cristianismo. Ele disse uma frase que eu não sei se ele copiou de mim ou se eu copiei dele. Ele diz que o cristianismo no Brasil é um cristianismo sem Cristo. E que nós precisamos colocar de novo Cristo dentro do cristianismo, porque cristianismo sem Cristo é religião. Frase fantástica. Ele continuou o sermão dele, quem assistiu o sermão, ele disse, nós não podemos dar o lugar de Cristo para ninguém. Nem para Maria, nem para Pedro, nem para João, o Cristo é exclusivo. Bem, é lógico que as autoridades da igreja católica e o movimento Canção Nova não gostaram e está todo mundo dizendo que os católicos entrou com uma ação chamando-o de herege. O que o Padre quis dizer foi literalmente que a palavra adorar e venerar é a mesma coisa. Às vezes a gente diz, ah, não é não, venerar é uma lembrança. Não, adoração e veneração é a mesma coisa quando você invoca aquele nome. Eu gostei demais e eu ouço todos os sermões do Padre Fábio de Mello e ele diz uma coisa fantástica nesse sermão. Ele diz assim, só Jesus é que pode salvar. No sermão ele diz várias vezes, no início, no meio e no fim, só Jesus pode salvar você de você mesmo, você da condenação eterna e você de uma religiosidade sem Cristo. O texto que nós queremos desafiar você está em João 3,16. Vamos ver todos juntos, que todo mundo sabe. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo. Segredo há nesse versículo? Não, não há segredo nenhum. Meus queridos, eu quero prender a sua atenção por 10 minutos. Para dizer uma coisa simples, de capa a capa das Sagradas Escrituras, o texto sagrado quer nos revelar a dimensão do amor de Deus pelo ser humano. As pessoas, elas vivem desorientadas, elas vivem ludibriadas, elas vivem enganadas, desorientadas em todos os aspectos da sua vida. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a grandeza de Deus, ele faz questão de trabalhar o tempo todo aquilo que no coração do Novo Testamento nós chamamos de ágape. Eu queria fazer um resumo, mas como todo, e vou fazer, porque em todo pequeno grupo, você vai estudar sobre isso. As pessoas, elas conhecem Deus. Não há no Brasil ninguém que não conheça Deus. Não há. O que as pessoas desconhecem é o amor de Deus. Conhecer Deus é uma coisa, conhecer o amor de Deus é outra. Eu posso conhecer Deus, mas eu posso não conhecer o amor de Deus. Parece que o evangelista João, ele chega em João 3,16, ele está dizendo, olha, Deus lhe amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. Você não consegue dimensionar a magnitude desse doar de Deus por mim e por você. Na verdade, o evangelista João, ele está dizendo que esse Deus, que se revelou no Salmo 100 como criador de todas as coisas, é o mesmo Deus também que impulsiona João a escrever em João 10,10, dizendo, ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Queridos, a vida não consiste só no conceito biológico. Há uma palavra grega chamada zoe, o zoe, que significa vida com sentido, vida com propósito. E quando nós não encontramos a plenitude e o segredo da vida, nós não entendemos a dimensão do ato criativo de Deus e do ato da manifestação do amor de Deus. Deus criou o mundo pensando na sua criatura, a quem ele iria criar a sua imagem e a sua semelhança. O mundo foi criado para mim e para você. O mundo foi criado por nós. O mundo foi criado para que nós desfrutássemos do ato criativo de Deus que revela os seus atributos que nenhum outro ser possui. Somente Deus é o ser onisciente, onipresente, onipotente. Somente Deus tem atos de justiça, atos de bondade, atos de retidão, atos de moralidade. Somente Deus. E ele cria uma criatura a quem ele compartilha esses atributos. O ser humano é o único que tem o instinto de pensar, de falar, de sentir, de recriar. É o único que consegue fazer isso. Não importa a teoria de Darwin, não importa os questionamentos dos ateístas, não importa o conhecimento científico que mostre similaridades do homem com outra criatura. Nenhuma outra criatura neste planeta, nesta terra, tem a capacidade que o ser humano tem. Porque só o ser humano recebeu atributos que são peculiares à pessoa daquele que nos criou, Deus. Quando Jesus resolve pronunciar isso e dizer assim, Deus nos amou, amou você de tal maneira que deu o seu único filho para que você creia nele e não pereça, mas tenha vida eterna, ele está dizendo que você não tem vida. Ele está dizendo que o que você pensa que tem, você não tem. Você apenas cria e participa de um ciclo vital de toda criatura, como qualquer outro ser vivo nesse planeta. Você nasceu, você cresceu, você reproduziu, você está envelhecendo, você vai morrer. E que legado que você está deixando? A ostentação da vida é fútil. 15 dias depois que você morre, não importa as ações beneméritas que você realizou, você será esquecido, esquecida. Talvez alguém coloque um monumento em memória a você, mas isso significa que a futilidade e a superficialidade da vida, ela é inerente à minha e à sua natureza. Nós só podemos viver isso ou vencer isso, quando nós entendemos que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É lógico que alguém vai dizer assim, mas como que você é pregador, acredita que realmente Deus deu seu amor por nós? Ninguém, querido, tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Deus não esperou que você mudasse, e Ele não espera que você tenha ações dignas para revelar o seu amor por você. Ele revelou o seu amor por mim e por você, porque Deus não desistiu de mim e desistiu de você. Mas Deus, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz, Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. O cristianismo antecede a meu nascimento, antecede o seu nascimento, a demonstração eterna do amor de Deus por mim e por você, é para mostrar o quanto esse Deus nos ama. E o problema do ser humano é que ele tem uma religião, mas ele não consegue compreender o amor de Deus. E porque ele não quer estar em falta com Deus, ele começa a querer comprar a Deus com mecanismos religiosos, com dogmas, com crenças hereditárias, que não exija dele uma mudança de vida. Conhece isso? Eu quero ter uma religião em que me ensine a crer em Deus, mas que Deus não fale, que Deus não exija nada, que Deus não cobre nada, porque eu quero viver o hedonismo, eu quero viver o prazer, eu quero ser livre, eu quero viver a intensidade da minha vida, porque tudo passa e eu tenho que aproveitar tudo. Há certezas eternas que a ciência não vai lhe dar. Há certezas eternas que a especulação hipotética da filosofia não vão conseguir responder a você. Há certezas eternas que você só vai conhecer pelo dispositivo da fé. E é exatamente isso. A Bíblia diz claramente que todos nós pecamos e nós vivemos no estado de desobediência a Deus. E nós precisamos entender, querido, é que Deus, o nosso Criador, Ele não está aralheio, Ele também não está em diferença aos meus suspiros, aos meus anseios de sucesso. Quem é que não quer ser bem sucedido? Quem não quer uma massagenzinha no ego? Quem que não gosta? Quem não gosta de ser tido como o melhor na área profissional? Quem não quer ter o carro do ano? Nós somos amostrados. Nós gostamos de mostrar uma posição social, às vezes está enlamassado, endividado, mas ostentando uma pose. Só o cartão de crédito que diz como você está repitado. Só o limite especial que diz o quanto você vive de aparência. Aparece uma pessoa bem vestida, mas dentro de casa você não consegue encontrar nada. Mas nós somos assim. Mas Deus resolveu acreditar em nós, revelar o seu amor a cada um de nós. Agora, queridos, Deus não é contra o nosso sucesso. Deus não é contra o meu bem-estar. Deus não é esse cara ou esse ser que quer que eu seja infeliz. Só que ele diz claramente em Eclesiastes, anda pelos caminhos que satisfazam os seus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus também requererá a conta. Como você viveu? Com que finalidade? Para quê? O que você juntou? Olha, queridos, quando Deus vai falar ao nosso coração, 1ª Reis, capítulo 2, 3, diz, Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Ele exige. Anda nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, obedeça os seus mandamentos, obedeça as suas ordens e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que você quiser, e tudo o que você fizer e por onde você for. Você acha que Deus não sabe que você tem a habilidade de ganhar muito dinheiro? Lógico que Deus sabe. Você nasceu numa família bastarda, em uma família com recursos que possibilitou a fazer parte do índice mínimo dos favorecidos dessa cidade. Como diz Fernanda Montenegro no filme, muito famoso, ficou famoso no Brasil todo, a central do Brasil, e quando ela deu a entrevista, os cariocas e os fluminenses ficaram irados, profundamente irados, porque ela disse, para mim foi um marco fazer a central do Brasil. Por quê? Porque eu gravei aqui, onde passam os desfavorecidos da sociedade. você faz parte de uma camada de privilegiados, você estudou, você é um bom administrador, é um bom médico, você é um bom engenheiro, você é um bom tecnólogo, você é um bom profissional, honra, xalá, glória a Deus, ah, 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 mas isso não vai lhe trazer felicidade, isso pode lhe trazer apenas conforto, não faz de você uma pessoa digna, ao contrário, pode fazer de você uma pessoa mais indigna, porque com tantos recursos favoráveis ao seu sucesso, você esqueceu de entender que isso foi misericórdia do Senhor para com você. Você esqueceu de que Deus o abençoou, e não foi outro nome, senão aquele que é sobre todos os nomes, Deus, aquele que se revelou através de um único nome, que é sobre todos os nomes, que morreu, ressuscitou por você, esse nome é o nome mais sublime em toda a história da humanidade, esse nome é Jesus. não existe outro nome. O texto sagrado diz, como é feliz aquele que segue o conselho, que não segue o conselho dos ímpios, Salmo I, querido, eu amo o Salmo I, porque ele diz, como é feliz aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, para fazer cumprir tudo o quanto nela está escrito. Queridos, um homem bem sucedido, e um homem próspero, não é um homem que exerce com excelência o seu profissionalismo, e enche a sua conta de um saldo fantástico, mas é um homem que teme ao Senhor, o homem que anda na presença do Senhor, porque ele conhece esse Senhor, e experimenta o seu amor dentro do seu coração. Isso faz uma grande diferença, quando nós entendemos esse conceito, a gente vai entender, porque que Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12 diz, não existe nenhuma pessoa justa, que tenha obedecido os mandamentos de Deus, deixa eu lhe fazer uma pergunta, quem foi que disse que você era boa? Quem foi que disse que você era boa? Quem foi que te enganou? Nem Jesus quis tomar para si esse adjetivo. O texto sagrado diz que quando Nicodemus chegou para Jesus, disse, bom mestre. Quando um homem rico chegou para o Senhor e disse assim, bom mestre, todas as vezes ele respondeu, por que que me chamas bom? não sabe que só existe um que é bom, e este é Deus? Conceito de bondade é relativo, de acordo com as nossas ações sociais. Existe alguma pessoa que não é pecadora, que é boa, alguém que esteja no mesmo patamar que Jesus? O padre Flávio de Mello disse não. Os pregadores da canção nova dizem não. Os pregadores gospel também dizem não. Sabe por quê? Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, que a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie e tudo seja dado a glória, aquele que revelou o seu amor por mim e por você, Jesus. Uma fé, querido, que não é centralizada no amor de Jesus, ela é uma fé sociológica. E sabe o que é uma fé sociológica? É uma fé que faz com que eu cumpra o protocolo de um cidadão socialmente comprometido com as entidades sociais desta cidade. Uma fé sociológica, ela dá reconhecimento de atributos sociais, mas ela é mecânica, porque ela não produz no meu interior relacionamento interativo com Deus. E relacionamento interativo com Deus é fazer a oração de São Francisco de Assis. Ah, pastor, o senhor está dizendo São Francisco de Assis, mas um santo católico, ele não era santo católico. Ele foi canonizado já na Idade Média. Antes ele era um homem como eu e você, um servo de Deus como eu e você, que dizia assim, Senhor, faz-me um instrumento da tua vontade, que onde houver ódio, que eu leve o amor, que onde houver guerra, que eu leve a paz. Oh, Senhor, essa, queridos, é a nossa oração. Qualidade de humanização, qualidade de humanidade, qualidade de solidariedade, qualidade não de relativismo, social, mas de produtividade entre você e Deus, entre você e os homens, porque Deus abençoa os homens a quem ele quer bem. É isso que ele espera de mim e de você. E é por isso, queridos, que você não precisa de uma religião. Você não precisa. Mas você precisa conhecer o amor de Deus para herdar neste mundo a vida eterna. você precisa disso. Nós somos como quem pura os Isaías 64, 6, 6, 6, diz, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. Muxamos como a folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O resultado, querido, do pecado é muito sério. Pecado não é roubar. Existe ladrão melhor do que você. Cara, pastor, que é isso? O senhor me está comparando? Pecado não é matar. Existe assassino melhor do que você. Alto lá, pastor. O senhor acabou comigo, vim para a igreja para receber uma palavra de bênção e o senhor faz essa comparação? Pecado é você estar fora do alvo. Roubar e matar são atos jurídicos condenáveis que pedem sanções, penalizações. Pecado é eu em não conhecer a essência da vida e quando tenho a oportunidade de conhecer eu dou as costas à revelação do amor de Deus. Pecado não são atos sociais. Pecado é a intenção de coração. Depois que a pessoa morrer, querido, ela é julgada e não haverá outra chance. Eu quero ir para o final dizendo assim para você. Eu estava com os meus 21 anos quando cheguei para visitar meu pai e minha mãe. Eram 5 horas da manhã quando cheguei em casa e minha irmã recebeu-me e ela disse a mãe não está a avó caçula morreu e ela está para lá. Minha avó era muito importante. Muito importante para mim. E quando lá cheguei o corpo já estava sendo velado e eu já revangélico aquelas velas todas iluminando e eu fui diretamente e perguntei para minha tia por que as velas para iluminar a passagem. Ali eu chorei não pela partida da minha avó eu chorei porque o povo perece por falta de conhecimento. A luz da vida é Jesus. a luz da morte é Jesus. É em ato de vida que Jesus diz conhecereis a verdade e a verdade vos se pôs creres no seu coração e o confessares ele também nos confessará. E era exatamente isso que ele estava dizendo eu sou a luz do mundo. Uma das passagens que mais marca a minha vida é quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e ele recebido pelas duas irmãs e elas estão desconsoladas desorientadas e elas começaram a chorar e dizendo Senhor se carne estivesse meu irmão não teria morrido. Jesus tranquilamente disse assim você crê que seu irmão há de ressuscitar? Ela disse lógico todos vão ressuscitar no dia do juízo final era teologia judaica e ele disse não você não entendeu eu sou ressurreição e a vida e aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá a ressurreição a luz e a paz que você precisa não é pós-morte é em vida quando você recebe o amor de Deus no seu coração é o amor de Deus que faz modificar os nossos pensamentos é o amor de Deus que faz modificar os nossos sentimentos é o amor de Deus que faz reconciliação na família é o amor de Deus que faz com que você não entre no mundo competitivo e no espírito competitivo da área em que você trabalha é o amor de Deus que possibilita com que você tenha dignidade hombridade que você tenha outros mecanismos de entender as relações interpessoais sem o amor de Deus querido nós somos como qualquer ser humano heróis por fora e ladrões por dentro quem pode ter a vida eterna quem se João 3 16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna quem pode ter a vida eterna pastor todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus todo aquele que o constituir Deus da sua vida todo aquele que o constituir Senhor da sua fé todo aquele que se colocar como servo como que se colocar como escravo diante dele Cristo ele não pode estar nas paredes nem nos pescoços ele tem que estar dentro do meu coração e ele diz vinde a mim vós vós que estás cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo que é suave o meu fardo porque é leve se a vida está pesada entregue esse peso para ele se a vida está difícil então recorra aquele que lhe deu a vida Jesus está exatamente dizendo isso a palavra de Deus diz claramente que ele veio para perdoar e salvar todos salvar de que? da ociosidade da malignidade da superficialidade da frivolidade salvar você de que? do ostracismo salvar você do que? de tudo aquilo que distancia você não da fé em Deus porque você tem distancia você do amor de Deus Paulo escreve em Romanos capítulo 10 versículo 8 dizendo claramente assim se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres então tu serás salvo a experiência é essa querido talvez seja isso que o padre quis dizer talvez seja isso que qualquer pessoa que leia a bíblia qualquer pessoa que procure ter a sua própria experiência de fé qualquer pessoa que tenha o seu próprio espírito quebrantado na presença de Deus já conseguiram entender o que nos faz sermos salvos não são os nossos sacrifícios não são as nossas ações sociais não são as nossas ações beneméritas nem a nossa justiça própria o que nos faz sermos aceitos por Deus é quando nós aceitamos o sacrifício do pai de dar o seu único filho por amor a você nós somos salvos quando aceitamos o sacrifício do filho que aceitou morrer por você nós somos salvos quando aceitamos o sacrifício do espírito santo de Deus que aceitou ser o selo dentro de você a única coisa que faz diferença na sua vida e na minha vida não é a igreja que fazemos parte nem a religião que professamos mas o quanto nós sabemos que ele é Deus e é Deus dentro de nós nós finalizo dizendo assim somos uma sociedade politeísta somos uma sociedade animista somos uma sociedade sincretista assim são os brasileiros e é por isso que nós pregamos lealdade e exclusividade aquele que Deus diz eis o meu filho em quem tem uma alegria e quando os discípulos perguntaram a João quem era Jesus a palavra dele é a mesma que eu vou dar para você nesta noite para que você saia daqui e só encontre a paz depois que entender isso João disse assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ninguém mais João vai lá em João capítulo 1 versículo capítulo 2 capítulo 3 o tempo todo e está dizendo isso eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo só há uma maneira de você ter perdão para os seus pecados não é com a bênção sacramental do pastor do padre do bispo do apóstolo você vai continuar pecador pecador destruindo tudo que você toca e destruindo as pessoas que você ama a única forma de você ter perdão dos pecados é entregando a sua vida para aquele que é o cordeiro de Deus e que tira o seu pecado da sua carne único é o único e é por isso queridos que quando ele encerra o seu ministério ele encerra ainda tirando o pecado de homens como o do ladrão da cruz dizendo hoje você estará comigo no paraíso meu amado minha amada o cordeiro de Deus foi imolado e morreu por amor a você e nessa noite eu tenho que desafiar você que crê em Deus mas que precisa conhecer o amor de Deus da sua vida curva a sua cabeça Deus bendito Deus amado obrigado pelo teu grande amor na cruz do calvário obrigado 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 a Deus porque olhou no trono da tua glória para a humanidade e nos amou de tal maneira para que nós olhássemos para ti cressemos em ti e tivéssemos a vida eterna nessa noite há tantos filhos teus que estão aqui e que literalmente a Deus crê em ti são homens e mulheres sinceros e almas comprometidos com a religião da sua família mas que nessa noite eles têm a oportunidade de saberem pesquisar e examinar nas sagradas escrituras de que só existe um cordeiro de Deus só há um que tira o pecado de nós só há um que pode nos perdoar os pecados e só há um sacrifício que nos torna aceitáveis diante do Senhor o cordeiro é Jesus e o seu sacrifício ó Deus é a sua morte para que através dessa morte nós venhamos ter a vida eterna por isso Senhor nessa noite que o Senhor receba a decisão do coração desse homem do coração dessa mulher o coração desse devoto dessa devota que durante a vida inteira tem buscado a ti mas por falta de conhecimento não tem chegado ao entendimento da verdade de que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus pai que esse homem e essa mulher receba o teu amor abra o seu coração para dizer eu quero entender a dimensão desse amor querido eu quero fazer uma oração com você você que foi remexido durante toda essa reflexão eu queria desafiar você fazer uma oração nessa noite aí no seu coração você que não é de nenhuma igreja evangélica talvez você seja católico espírita sem religião afastado de igreja evangélica antes de assumir qualquer compromisso minha oração com você é reconhecer que você é pecador e reconhecer que você precisa conhecer mais do amor de Deus e abrir o seu coração para que hoje ele inicie esse esclarecimento aí dentro de você como faço pastor diga aí no seu coração Jesus eu sou como todo ser humano feito a sua imagem a sua semelhança eu creio em ti desde a minha infância mas eu sei que eu preciso ter um relacionamento melhor e eu sei que para ter esse relacionamento melhor eu preciso conhecer o teu amor Jesus me revela esse amor não pela boca do pastor mas pela tua palavra eu abro o meu coração para receber esse amor porque eu reconheço que tu és que tu és o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo querido não preciso olhar para mim você fez essa oração aí onde você está eu quero que você faça sinal eu fiz essa oração pela primeira vez eu fiz e eu quero sentir esse amor de Deus alguém nessa noite fez essa oração quero orar por você Deus abençoe pode baixar Deus se abençoe pode baixar Deus abençoe aqui a frente mais alguém que nessa noite Deus se abençoe Deus abençoe que nessa noite quer dizer eu quero eu preciso me relacionar com pessoas que conhecem o amor de Deus eu tenho uma religião mas eu quero mais eu quero Deus na minha vida quero orar por você também eu vou orar por ela eu quero orar por você importa se você tem 30 60 90 o amor de Deus é para você mas é você que decide eu quero orar por elas essas meninas e esse rapaz que levantou a mão fiquem bem onde você está eu quero orar por você só vocês que levantaram obrigado chegue junto uma pessoa perto delas lá atrás aqui na frente auxilia ali tem um rapaz lá atrás chega lá atrás membros cadê os nossos tradutores lá atrás chega junto daquele casal amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe não é um convite para você ser de igreja evangélica é um convite para você conhecer o amor de Deus lá atrás tem um casal que precisa de ajuda obrigado Edivando eu quero terminar esse culto orando por eles pedindo a benção do Deus mas também por você que está sentado o amor de Deus é tudo e não basta você dizer que crê nele você precisa experimentá-lo isso muda completamente o seu estilo de vida amém Deus abençoe oh Senhor Deus eu quero colocar essas vidas diante da tua presença eu quero entregá-las diante do Senhor eu quero que os seus corações nesta noite de Deus sejam enxertados de paz a paz que excede todo o entendimento e que passe a ser o hábito em seus corações construa dentro deles aquilo que o pecado desconstruiu construa a imagem de filho de Deus construa o Senhor a partir do momento que o Senhor está a escrever os seus nomes no livro da vida oh Pai eu quero suplicar a ti que a partir de hoje todos os pesadelos todos os algozes todos os fantasmas tudo aquilo que vinha impedir o relacionamento deles como filhos do Senhor sejam desintegrados em nome de Jesus Cristo e que a bênção do nosso Deus que enriquece e não acrescenta dores se faça prevalecer no pensar no sentir e no falar da vida deles em nome de Jesus que nós oramos amém amém amém